. 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 Eu só vim, viu Chico, só vim porque o bandoleiro, o bagunceiro não está aqui hoje. Não, hoje ele não está não, hoje ele tirou uma estariazinha. É sério mesmo? Mandei ele sair hoje, ele não está para aqui não hoje. Meu cunhado levou ele que ia fazer o caixa. O cara só pagou o caixa aí para vir fazer aqui no Chiquete de Chico, entendeu? O melhor prendagem e o melhor carregador do Brasil é da Master Drive, entendeu? Estou aqui pessoal para ganhar esse cachê, o carro sofre tanto, entendeu? Mas eu só vim porque o bandoleiro não está aqui, viu? E é bom primeiro. De primeira qualidade, de linha excelente, só tem na Master Drive, entendeu? É bom primeiro, é bom também que eu também vou comprar. Vai comprar, né? Vou comprar, vou lá para comprar. Então pessoal, está aqui ó, prendagem da Master Drive, viu? Carregador, tudo que você pensar é na Master Drive, o melhor prendagem do Brasil. Isso, Cunha. Vou lá, vou lá daqui a pouco. Já ganhei o cachê. É, eu vou lá agora. Já ganhei o cachê. Tu vai lá? Vou. Vai, Mandei? Vou lá, vou buscar. Vou buscar para mim. Fica aí me esperando. Não é sério? É, vem logo, eu vou buscar para mim. Tu é sem vergonha, pô. Não confia em tu não. Vamos lá, vamos ver se é um pelo menos... Hã? Vamos ver se é um pelo menos bom, né? Uma coisa ou outra para mim. Ah, pois vai lá, que lá tem mesmo, entendeu? Viu? Viu? Master Drive. É. Nosso amigo anda a Master Drive. É o que acontece. Entendeu? Ô, Xê! E está mal do seu pé disso aí? Onde está tu? Mas, rapaz, tu foi... Tu foi... Tu botou ele lá onde, hein? Calma, calma, Chico. Calma, Chico. Calma, Chico. Olha o predado que está aí. Calma, Chico. É, Chico. Vai pra lá. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Não vê não? Não vê não? Vai. Pera aí, rapaz. Pera aí. Olha o predado, é o meu predado do Brasil. Vem pro cá. Meu Deus do céu. Tu é uma peste, né? Para, Chico. Para, Chico. Mas, rapaz, não. Esse cachê vai dar trabalho pra fome. Para, Chico. Para, Chico. Para, para, para. Senta aí, pô. Senta aqui na cama. É, senta aí ele fica quieto. Meu Deus do céu. Fica quietinho aí, meu filho. Deixa eu ganhar esse cachê. Senta aí, senta aí. Deixa eu ganhar esse cachê. Pelo amor de Deus, homem. Senta aí, senta aí. Ele não mexe. Deixa eu ganhar esse cachê, Chico. Calma, senta. Senta aqui. Ele não mexe, não. Ele não mexe, não. Eu estou dizendo não. Para, Chico. Para aí, Chico. Não mexe, não, pô. Não, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Pera aí, Chico. Pera aí. Pera aí. Para, rapaz. Para, Chico. Para, Chico. Para, Chico. Olha a prendagem. Olha a prendagem aqui, porra. Olha a prendagem. Puta, pita, a cigana. Está desgada. Meu Deus do céu. Para, Chico. Para, Chico. Para nada, não. Rapaz, viu? Estou infeliz, tu não é? Para, 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 para. Para, Chico. Para aí, Chico. Para aí, deixa eu ganhar o dinheiro, Chico. Deixa eu ganhar o dinheiro, Chico. Deixa eu ganhar o dinheiro, Chico. E o pendrive é bom. Tá bom. Você que não... E ele não quebra isso, não. Pera aí, não. Pera aí, não. Pera aí, não. Pera aí, não. Para no centro da desgraça. Para aí. Senhor Pérez, Chico. Para. Mas estou cansado, porra. Para aí, Chico. Para aí, Chico. Pera aí, Chico. Pelo amor de Deus, Chico. Esse cachê. Olha o povo, rapaz. Mããã pãi... Não também. Pera aí, não are morse. Pera aí, mas cã景ia, não é morsem? Só o povo. Pera aí? Pera aí, Estabele. Fá aia, Estabele. Figue attorney. Figue attorney. para porra 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 pare homem eu estou atrasado seu peixe ai 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 meu filho Meio da oficina Eu não aguento não Oh, você é trás desgraçado Oi, filho Ai, meu Deus Não aguento não Quietinho Quietinho Pega ela agora Ai, não aguento não Rapa lá, rapa Rapa lá Rapa lá Rapa lá Rapa lá Rapa lá Rapa lá, seu peixe Dá o peixe Oi, Chico Ai, eu não aguento não é sério Minha canela Guiou o galo, porra Guiou o galo meio que amado do seu peixe Não, não vou fazer mais não Não vou fazer mais nada Eu não quero saber como é que você é mais não Sem medo é uma casa da pé Ó Ó o pretalho, porra Ó o pretalho Ó o que aconteceu, ó Viu? Tá vendo? Estourou minha canela, esse porra Viu? Eu vou dizer ao Augusto Pinheiro Eu vou dizer ao Augusto Pinheiro Chega pelo, porra Agora é comigo Chega pelo meu canela, porra Viu? Eita Augusto Pinheiro Onde isso é a tua, filha? É uma desgraça, não Me dá peste, ó Vai lá, lixo Que é ele? Tu vai pegar Não, não, filho Abra lá, vá Abra lá, seu bandulete Sem vergonha Você é safado, rapaz Eu não estou dando esse comercial Viu? Me dá peste, ó Vai, filho Abra lá, vá Abra lá, vá Abra lá, rapaz Abra lá, vá Abra lá, vá Abra lá, seu bandulete Bandulete, safado Bandulete, safado Pega-se Me dá peste Desgraçado, filho Ai Abra lá, porra Abra lá Me dê propriedade Eu vou embora daqui Me dê essas peste pra cá Eu não vejo mais nada dessa mulher Sem nada, rapaz Eu não vejo mais? Vamos Bora, bora, negão Traga, traga Traga, vai Traga, vai Traga, vai Traga Me dê pra cá Me dê pra cá Me dê pra cá Até o cinturão Tô heronço agora, ó Me dê pra cá, bora Vá pra lá, seu peixe Vá pra lá Vá pra lá, seu infeliz Viu? Meu Deus do céu, pô Faz que eu morro, mano Olha Maté Drag Pode ficar com o seu carro cheio Que eu não quero saber, não Imagina Você pode ser o melhor do da cor, bora Em matéria de apanhar Não é comigo, não, viu Tô fora Fui!